Ainda posso ouvir as correntes se arrastar, o chicote marcar, marcas que ainda posso sentir. Ainda posso ouvir o som da sirene da viatura tocar, o gatilho apertar, atirar no menino daqui. É que arrastaram Cláudia, Rafa Braga e o Majau, a Marielle morta, vão vir atrás de mim. Tanta ferida exposta, luto cravado na memória, menor, uniforme da escola, não conseguiu reagir. E eu ainda tenho que resistir. E eu ainda tenho que resistir. E eu ainda tenho que resistir. Oh, cunhê, não me deixe sofrer, tanta assim. Oh, cunhê, não me deixe sofrer, tanta assim. É que eu vim de lá, do lado de lá, me trouxeram pra cá, eu acho que o plano deles era me matar aqui. É que eu vim de lá, sou de África, mas da onde eu sou, já que África não é um país. Querem me silenciar, minha história apagar, a minha ancestralidade ocultar. Me botar pra trabalhar, salário mínimo ganhar, pra me tentar me sustentar na crise desse país. Bara, que vele pela minha vida, me livre da dura, da viatura, do capitão do mato, do homem do saque, da bala perdida. É que assim se foram tantas vidas, sonhos montilados por causa da melanina. É que assim escreveram tantas poesias, inspiradas nas dores, dores como da tia Dolores, que sentiu a dor de perder sua cria. É país sem paz, paz, que procria e não cria. Onde o dinheiro se tornou um Deus, nascemos pobres, somos ateus, sistema capitalista todo dia. Mata, margem, setenta e um dos meus. E eu, eu ando tranquilamente na favela onde eu cresci, eu quero andar tranquilamente no país onde eu nasci. Mas sei que minha raiz não é daqui. Essa terra é de um povo de flecha fiada, de cara pintada, tupã, guajajara, um povo que fala tupi. A minha carne trazida para uma terra roubada. Eu fui vendida a troco de ouro e prata e eles gritavam. É uma nova pátria. Eu pedia a justiça de Xangô, enquanto o caboclo também rezava até o amanhecer. E assim mais navios chegavam, corpos de outros povos tão bem escravizados. Eram filhos de Nanã, Inhansã, Ogum, Obalu, Aê, Atotô, Ogunhê. Caô, cabeça e lê, meu povo clamô. Caô, Xangô, Caô, Xangô. A gira girô, o Ogamba tupô. Segue o canto e trilhe seus caminhos pelas trilhas de Nagô. Preto, você entendeu? Preta, se você não entendeu, é que não foi esses versos que ele te ofereceu. Mas meus versos são todos seus. E eu ainda tenho que resistir. Você ainda tem que resistir. Nós ainda temos que resistir. Gratidão. Aplausos. 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 Dá licença, ei! Dá licença! Ó o nome da casa, dá licença pra cantar!